Daremos início agora à nossa atividade cultural, que será uma entrevista com os produtores e exibição do filme O Território. Então, eu gostaria de convidar ao palco o Virgílio Viana, superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável. Por favor, uma salva de palmas. Gabriel Uchida, que é o produtor do filme O Território. Uma salva de palmas para o Gabriel. Por favor, seja bem-vindo. E José Neto, que é o produtor de impacto do filme O Território. Sejam bem-vindes. E um ótimo debate, um ótimo filme para vocês. Até já. Boa tarde. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Essa é uma sessão que é tipo um spoiler, porque o melhor está vindo depois, que é o vídeo, que na verdade é um filme. Então, a gente vai fazer uma sessão aqui para dar uma esquenta nesse filme. E a gente tem a oportunidade de estar aqui com o Gabriel e o Zé Neto. E os dois foram as pessoas que estavam à frente da produção desse belíssimo filme que vem por aí. Então, se preparem, que o filme é espetacular. E o Cássio me pediu que fizesse umas reflexões sobre esse filme, do ponto de vista de um sobrevoo mais alto da Amazônia. E eu diria que talvez três palavras-chave que podem ser usadas para a gente refletir sobre esse filme. Primeiro é a complexidade. Esse filme retrata de uma maneira muito forte, clara e eloquente a complexidade do desmatamento da Amazônia. É um negócio simples de falar assim, vai lá e proíbe, chama o Ibama e acabou-se. Não é isso. Melhor dizer que está muito longe disso. Então, tem um problema de falta de governança, as instituições. Desde a delegacia de polícia, que não existe, a prefeitura, que tem até os órgãos federais, estaduais, etc. Tem um clássico da literatura que chama The Governance in the Frontier. A falta de governança na fronteira. Então, ele mostra muito bem isso, a incipiência da FUNAI, como é que está lá tendo invasão e chama a FUNAI e fala, não tem gasolina para botar na caminhonete. Eu acho que essa complexidade que envolve a falência dos, ou a incipiência dos órgãos de governo, de um lado, a complexidade da questão social, a pessoa que está invadindo a terra indígena é também um cidadão que muitas vezes é um estrepado, pobre, saiu sem terra, vem de um lugar e tal, está querendo um lugarzinho ao sol. Mas ele também é agenciado por grileiros, que já são outros atores. Então, a primeira coisa é complexidade. A segunda palavra que eu diria é a palavra dos heróis. E aí tem muitos heróis. Tem, inclusive, uma cena de um assassinato, de um assassinato de uma liderança indígena. E tem a Neidinha, que é uma superativista, e a gente vê o drama relatado da vida dela como mãe de filhas, e essas filhas ameaçadas, etc. Então, acho que mostra, digamos, a história que todo mundo conhece do Chico Mendes, sendo, nesse caso, protagonizada por uma mulher ativista, que é a Neidinha. Depois, nesse ativismo, tem os jovens. Os jovens, o Rei Uauau, que pegam e assumem um protagonismo, o presidente, que com 18 anos vira o líder daquela população. E como é que esses novos líderes... E aí ele traz também o tema das novas gerações, como lidar com a nova geração, que, de repente, passa a usar drone. E o Google, eu estive com a Neidinha, semana passada, no Pará, num evento com o Google, que eles estão sendo apoiados pelo Google para monitoramento, imagem de satélite, drones, etc. Então, acho que a segunda mensagem é essa, a coisa dos heróis. E a terceira, eu diria que é a questão dos desafios. O desafio que a gente tem pela frente. Hoje eu vou provocar os dois, o Gabriel e o Zeneto, um pouco para esse olhar no futuro também. Como é que os desafios da Amazônia. Agora a gente está vivendo um novo momento e as pessoas me perguntam o que eu estou vendo na Amazônia. Eu estou vendo esperança. A gente teve uma mudança radical de narrativa, o que era a narrativa do governo anterior, foi substituída por uma belíssima narrativa. Eu tive a oportunidade de estar na COP do Egito quando o Lula chegou e foi ovacionado pela narrativa muito acertada no que diz respeito à agenda do clima dos povos indígenas. Mesma coisa a Marina e a Soninha Guajajara e tantos outros que estão no governo. Agora o desafio é fazer com que essa mudança de orientação política vire ação prática. Você tem que ter a caminhonete que chega lá com o pneu novo, com óleo diesel no tanque, diária para pagar a pessoa, e a lista é cumprida. O helicóptero, isso, aquilo, do Ibama, da Polícia Federal, também a agenda positiva de geração de renda, enfim. Então tem um olhar para frente. E aí, para esse olhar para frente, eu já queria terminar esse meu pequeno entróito aqui, que atende a essa demanda do Cássio na preparação desse evento, e dizer assim que esse filme, ele teve um impacto muito positivo, não apenas àquela terra indígena, mas para outras terras indígenas. E eu queria começar com o Zé Neto, para ele descrever como filho da terra, qual foi o impacto desse filme na sua visão? Considerando que a gente está em um evento do GIF, e uma das coisas que a gente acredita, e faz também aqui, colocando o chapéu de membro do conselho diretor do GIF, é que, para ter essa mudança nas estruturas que geram desigualdade, não basta usar o lado do cérebro da razão, a gente tem que usar a emoção. E a arte, o filme emociona. Então, como, Zé Neto, que um filme desse que tem emoção, tem imagens, tem coisas dramáticas, como que isso afetou a defesa de vocês pelos seus territórios, pelos seus direitos? Boa tarde, pessoal. Quem aqui já viu o território? Levanta a mão. Nossa, que bom. Pouquíssimas pessoas, então, vocês vão conseguir assistir hoje. Mas eu acho que o impacto do filme, ele vai muito além só da defesa do território. Ele vai desde construir a nossa própria autoestima, para entender que a gente pode co-produzir um filme que vai estar na shortlist do Oscar, por exemplo, que foi o filme mais premiado internacionalmente brasileiro no ano passado. Vai para falar sobre a defesa do nosso território. Quando a gente fala sobre a Amazônia, os desafios que a gente tem na Amazônia, eles acontecem todos os dias. Para quem mora fora de lá, parece que é só quando aparece no Jornal Nacional, só quando aparece em notícias internacionais, parece que a crise do povo Yanomami, por exemplo, começou em janeiro desse ano, e é algo que acontece todos os dias. Eu acho que, através da arte, a gente consegue sensibilizar as pessoas para, de fato, verem, já que elas não podem lá sentir, eu acho que elas conseguem ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, no ano passado, o filme foi exibido no Parlamento Europeu, quando eles estavam decidindo sobre a legislação de comprar carne daqui do Brasil com ou sem rastreabilidade de desmatamento. E o filme foi citado como argumento em mais de quatro discursos, mostrando que o filme era uma justificativa da realidade que acontece aqui no Brasil. Foi passado no Congresso dos Estados Unidos também. No próprio estado de Rondônia, ele foi citado como argumento. Então, você consegue ver que a gente, a arte, está mostrando algo que vai muito além de um discurso. Você consegue, de fato, sentir aquilo. Então, além de levar essa realidade que os povos indígenas da Amazônia estão passando, para povos indígenas de outros continentes. Acaba que a gente enfrentou processos de colonização parecido, são diferentes contextos que a gente vive, mas alguns problemas que a gente passa ainda hoje em dia são frutos da colonização e são muito parecidos. Legal. Eu esqueci de te pedir para se apresentar, e eu também não me apresentei. Meu nome é Virgílio Viana, seu superintendente geral da FAES, da Fundação Amazônia Sustentável. Eu sou o José Neto, sou comunicador, na internet estou como Zé na rede, e estou como produtor de impacto do filme Território. E aí já passo para o Gabriel pedindo para você se apresentar e abordar mais ou menos a mesma coisa, mas com um olhar diferente, de quem chegou até essa luta, e você podia contar um pouquinho como é que você chegou nisso, e qual foi o impacto disso para você. Bom, primeiro, obrigado pelas tuas palavras muito generosas. Meu nome é Gabriel Uchida, sou produtor de cinema, moro na Amazônia já há quase dez anos, e produziu o filme, mas também trabalho lá com vários outros projetos, dos Uruéuauau, de praticamente todos os indígenas lá do estado de Rondônia. Falar um pouco do impacto do filme é curioso, porque tem uma pessoa que eu gosto muito, um amigo, o João Moreira Salles. Uma vez a gente conversando, ele falou assim, como que a gente faz para as pessoas entenderem que tem que cuidar da Amazônia? Como que a gente faz para as pessoas entenderem que isso é importante, que o nosso futuro, de fato, depende disso? Mudança climática não é mais um sonho, um mito, não, a gente sabe que está aí. Todos os cientistas já sabem que isso vai acontecer, que está acontecendo, que está aí. Então ele falou, como que a gente faz? Acho que para a pessoa cuidar de algo, ela tem que conhecer aquilo. Então a gente, como cineasta, como contador de história, como jornalista, a gente falou, tá, então a gente tem que contar mais histórias sobre a Amazônia. Eu já trabalhei no mundo todo, já trabalhei cobrindo zona de conflito, já fui para a guerra, já fui para vários países da África, Cuba, já fui para tudo quanto é lugar. Desde 2016 eu falei, não, tem um conflito, já fui para a guerra, mas tem um conflito muito maior que está acontecendo que é na Amazônia. Tem um conflito muito maior que está acontecendo, que é no Yanomami, que é no Uruguayuau, em vários lugares, e a gente não está falando. Por quê? Por que o brasileiro tem que ir para o Kurdistão, para esses lugares? E a questão do clima em si é uma guerra que não afeta só os povos indígenas, só da Amazônia, o povo só do Brasil, afeta todo mundo. Então eu decidi mudar tudo e ficar só lá. E lá é engraçado, porque, pelo menos, eu não sei como são, eu conheço vários povos indígenas do Brasil, mas, pelo menos lá em Rondônia, a gente é muito ligado. Eu não posso falar por eles, mas com a experiência que eu tenho com eles, lá a gente faz tudo muito junto, muito, muito junto. Vai para a roça, vai todo mundo meio junto, ou quem não vai para a roça, está na aldeia preparando outra coisa, vai jogar futebol, todo mundo joga junto, quem não está jogando, está fazendo a xixa, a bebida, está fazendo outra coisa, a gente faz todo mundo junto. Então, assim, eu produzi o filme, mas também a gente faz um milhão de outros projetos lá. A gente faz esse centro cultural, que o Zé vai contar um pouco. Eu, porque eles brincam, já que você fala inglês e espanhol, você sabe escrever, quando tiver um projeto, você escreve aí para a gente. Então, lá são mais de 20 terras indígenas, mais de 50 povos, eu geralmente escrevo projetos, aplicações para essas coisas. Isso é uma coisa que é muito curiosa, quando a gente foi começar a fazer o fundraising para esse filme, era uma história que as pessoas entendiam que era importante, mas não tinha nenhum, eu falo isso como provocação, porque, enfim, não tinha nenhum investidor do Brasil. A gente captou recursos 100% de fora, e todos esses outros projetos que a gente toca na Amazônia, projetos tão premiados quanto o filme, eu posso falar que hoje, acho que o volume de recursos que entra, que chega para a gente, pelo menos lá, no mínimo 90%, 95% vem de fora. E a gente fica se pensando por quê. Eu sei que tudo bem, quando a gente começou a fazer o filme, a gente era tudo cineasta novo, tinha um monte de indígenas na equipe, as galera ficavam meio assim com a gente, mas acho que a gente mostrou, a gente entrou na shortlist do Oscar, hoje, essa semana, a gente foi indicado o P-Body, a gente está concorrendo ao Emmy, a gente ganhou mais de filmes, a gente foi o filme brasileiro mais premiado, mais rodou em festivais do ano passado, uma lista de filmes, uma lista de coisas, e, inclusive, os investidores, é engraçado, os investidores brasileiros não entraram, mas os investidores internacionais, que tinham um pouco de ressalvo, dúvida, mas estavam interessados. eles tiveram 400% de retorno. Depois, a gente conversando com gente de investidor brasileiro, eles ficavam pensando, puta, a gente não entrou, a gente devia ter acreditado mais, pensado mais, mas é engraçado isso, eu acho que toda vez que um publicitário fala de sair da caixa, devia ser demitido, mas acho que é um pouco isso, eu saí da minha caixa, eu sou daqui de São Paulo, indo para lá e morando lá, a gente saiu da caixa fazendo um filme com um monte de indígena, com uma estrutura muito diferente, uma estrutura de fundraising diferente, uma estrutura de divisão de lucros diferente, de organização de equipe diferente, eu acho que a gente daqui de São Paulo, do sudeste do Brasil todo, precisa olhar para a Amazônia e pensar a Amazônia, pensando de uma forma diferente também. E acho que isso eu passo a bola para o Zé, porque eu estou lá há oito anos, mas o Zé cresceu lá, e todo esse impacto que a gente fez, o Zé está fazendo e está trabalhando nisso há muito, muito mais tempo, e acho que ele pode falar um pouquinho melhor. Antes de a gente falar de futuro, acho que eu só queria complementar o Gabriel, eu já fui do ambiente corporativo também, e isso é um ponto, acho que as empresas aqui no Brasil, quando a gente fala de Amazônia, fala de povos indígenas, elas vêm muito no sentido de fazer ainda uma responsabilidade social, que é algo tão antigo, algo de fazer uma compensação, você vai compensar o quê? Você está com uma pegada ambiental muito grande, e você quer compensar isso, ao invés de inverter a lógica e entender que a proteção de um território é também a sua própria existência. Eu sempre lembro de um episódio, que foi em 2019, que aqui o céu de São Paulo escureceu quatro horas da tarde, e as manchetes dos jornais eram que o céu tinha escurecido, que a noite tinha chegado mais cedo, e não que Rondônia estava pegando fogo, por exemplo. Então, é tão autocentrado no seu próprio umbigo que vocês só conseguem enxergar quando, de fato, está ali batendo na tua porta, entendeu? O teu céu escureceu, a tua água acabou, e aí você começa a pensar nisso. Então, acho que as empresas fora do Brasil, não só empresas, mas as organizações que apoiaram, elas, de fato, conseguiram se jogar nesse universo sem saber como que seria. não necessariamente só de retorno, porque eu acho que todo mundo tinha ali noção de que o retorno não seria algo certeiro, mas todo mundo estava ali para arriscar, para contar essa história, para apostar em comunicadores e cineastas indígenas. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, conseguir inverter essa lógica e entender que não é uma compensação. é você garantir, de uma certa forma, até a sua própria existência aqui e de todo mundo que está no planeta Terra. Ótimo, ótimo. Qual foi o valor do filme? Infelizmente, por contrato, a gente não pode falar. Ah, não pode contrato. Mas deu 400% de retorno. Então, foi bastante. Foi um valor alto, porque a gente acabou fazendo em dólares. Não, mas se é confidencial, não tem nenhuma questão. Mas o ponto que eu queria levantar é o seguinte, a gente está em um congresso de investimento social privado. Olha que case interessante que a gente tem aqui de um investimento social privado, que foi um investimento de risco, numa empreitada que acabou dando o certo, mas tinha alto risco, fazia um vídeo, não, um produtor indígena e tal, no meio da floresta, e que teve um impacto sobre políticas públicas. Porque a gente está falando aqui nas estruturas que geram desigualdade. Esse é o tema desse congresso. E essa estrutura que gera desigualdade está ligada a políticas públicas. E o que o Zé fala é que esse filme acabou sendo exibido em momentos de negociação política relevantes no Parlamento Europeu com relação ao boicote ou não da carne brasileira, que teve impacto na política dos frigoríficos que produzem carne e fazem ou não rastreabilidade dos seus fornecedores. Ele teve também um impacto na luta por direitos. Então, e é um tipo de investimento que a gente talvez não associaria, num primeiro momento, a uma defesa de uma causa que é essencial para a nossa história de desigualdade, que é a desigualdade em relação aos povos originários. Talvez não exista causa mais simbólica do que essa, porque foi a terra que era ocupada por esses povos originários, que foi fruto do processo de colonização, que foi a abertura do nosso evento hoje. Estou só tentando ligar as pontas aqui para a gente pegar uma narrativa que relacione esse nosso tema de agora com o evento como um todo. Eu queria usar os dez minutos finais para fazer uma outra pergunta para vocês dois. Olhando para frente, vocês conseguiram um sucesso grande com esse filme, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de impacto, que na verdade o que motivou vocês principalmente a fazer isso. e olhando para frente, eu sei que vocês têm sonhos, vocês já deram alguns passos, e aqui a gente tem uma comunidade de investidores sociais privados. Então, se vocês fossem dizer para eles quais são as oportunidades de apoiar a causa, apoiar o movimento com investimentos relacionados aos sonhos de vocês. Por onde vocês estão sonhando? Os sonhos são muito grandes, tanto sonhos acordados quanto sonhos dormindo. Eu nem sabia que existia uma vaga de produtor de impacto um time, na verdade, de impacto no filme. O que é que isso faz? Como que isso acontece? Não dá para a gente falar tudo aqui, mas a gente tem um relatório de 100 páginas quase, resumindo um pouco o que foi o impacto do filme no ano passado. E uma das ações que a gente fez foi construir um centro de cultura e mídia dentro da terra indígena Urui Uauau, que vai ser justamente para fomentar aspectos culturais e de audiovisual. então a gente vai equipar todo o centro com ilha de edição, com câmeras, computadores, uma ilha de podcast também. A gente está com uma ideia de fazer como se fosse um centro de memória e todo mundo que fotografou, que criou o material do povo Urui Uauau, a gente vai retomar para o povo e vai ficar lá naquele centro. A gente quer fazer formações, capacitações, intercâmbios com comunicadores indígenas, não só do Brasil, mas da América Latina toda, para unir essa galera, a gente trocar a experiência entre a gente, as empresas que queiram contribuir também a organizações para darem aulas, financiar. A gente quer criar programas de financiamento para filmes, curtas, fotografia, somente para diretores e pessoas do audiovisual que são indígenas, mas para tudo isso a gente não tem grana para nada ainda. Então, assim, eu não posso contar tudo o que a gente vai fazer, porque eu quero que vocês vão lá no stand com a gente para ver o nosso relatório de impacto de um ano. E eu acho que, nesse ano, por exemplo, eu tive um encontro lá na Califórnia com várias pessoas do audiovisual que são indígenas, do mundo inteiro. E foi muito motivado pelo filme. Semana passada, nesse encontro com o Google, o Edvan Guajajara estava lá e ele está dirigindo um filme que vai ser lançado lá no Canadá. E ele falou, cara, o território me inspirou muito a me ver nesse lugar, porque a gente não se enxergava nesses lugares também. Então, quando eu falo de impacto, vai desde uma legislação que a gente está ajudando a fazer incidência política ali e desde como a gente se vê, onde que a gente pode chegar, onde que a gente está, o que a gente pode mostrar. Vocês vão ver no filme, tem uma hora que o Bitté fala assim, a gente tem um sonho muito grande, o Bitté sempre fala isso, que é um dos personagens do filme. E para a gente, o filme não era só um filme e um vídeo, porque é a nossa vida que está ali, a minha também, porque eu trabalho com a Tchay, Canedinha há anos, a gente continua trabalhando junto, continua fazendo milhares de projetos lá junto. A gente tem café hoje, tem castanha, tem um milhão de coisas que a gente está fazendo. E esse centro é um hub para a gente, que a gente vai centralizar isso tudo. Como eu falei, Rondônia tem mais de 20 terras indígenas, são mais de 50 povos, a gente está super interligado com também o sul do Amazonas, outras regiões, e esse centro, a gente está usando isso. E foi engraçado também, fazendo de novo a provocação do brasileiro com o gringo, quando a gente foi construir esse centro, a gente estava procurando um arquiteto e tal, foi difícil achar arquiteto. A gente achou uma arquiteta americana, simplesmente fez o memorial do 11 de setembro em Nova York, fez um monte de coisa, ela topou vir para cá, e os arquitetos brasileiros estavam difíceis, estava muito difícil achar um arquiteto para ir. Essa arquiteta é professora da Universidade de Columbia, em Nova York, pós-graduada em Harvard, fez esse memorial do 11 de setembro, a gente falou, beleza, você conhece muito mesmo, mas a gente vai te pôr lá na aldeia, você vai ficar um passando tempo lá na aldeia, aí você aprende um pouco com eles, como é que desenha uma casa, como é que faz uma maloca, aí depois você desenha. Aí ela, em conjunto com os indígenas, com os mais velhos, ela desenhou um projeto totalmente sustentável, a gente entrou em contato com a polícia, porque um dos trabalhos do Zuru Eauau é pegar invasores, então a gente chegou para a polícia e falou assim, olha o seguinte, vocês pegam invasores aqui quase toda semana, para onde está indo essa madeira, para onde está indo esse ouro, para onde está indo isso tudo, a gente quer essa madeira de volta, porque madeira, aqui a gente não pensa muito nisso, mas lá a gente pensa muito, inclusive ano passado a gente fez uma investigação junto com o New York Times, que a gente descobriu que uma árvore roubada lá nossa, da terra indígena, estava sendo vendida em Nova York por 100 mil reais, mais de 100 mil reais, e estava sendo roubada a nossa lá. Então a gente chegou para a polícia e falou assim, olha o seguinte, é aquela coisa que a gente não deve falar de sair da caixa, a gente falou assim, olha, estão roubando as nossas coisas aqui, nossa, porque a gente está tudo junto lá, estão roubando as nossas coisas que a gente quer de volta, e se a gente fosse construir esse centro, só em madeira era mais de um milhão de reais, mas a gente falou, olha, mas por que a gente vai pagar se essa madeira é nossa, a roubada é nossa? Aí a polícia falou, está certo, traga os caminhões aqui e a gente vai devolver a madeira, então a gente construiu esse centro gigante, com toda a madeira recuperada de invasores, banheiro sustentável, tudo ecológico, tudo sustentável, e é um centro para não só falar de produção de filme, produção de podcast, produção de cinema, mas para falar da atividade das mulheres, do coletivo de jovens, para falar do coletivo das mulheres, eles usam também para fazer reuniões, para falar das produções, lá os suruí estão produzindo café orgânico em corredores agroflorestais, ou seja, tem um pé de café aqui, aqui tem uma banana, aqui tem uma castanha, no meio da floresta, está sendo vendido agora para tudo quanto é lugar, tem a castanha do Rueoal, que a gente está agora tirando o selo Origens Brasil, engraçado que a castanha lá estavam pagando quatro reais o quilo para chegar no mercado a cem reais o quilo, a gente falou, não, vamos mudar isso aqui, a gente tem que conseguir esse selo. Então tem muita coisa que está acontecendo lá, por isso que eu acho que é legal vocês passarem lá, falando comigo, com o Neto, com a Neidinha, mas também para abrir um pouco o olho, e esse centro, a gente fala tanto desse centro, porque é isso, é fácil a gente ficar falando de ideias, de sonhos, mas a gente lá, a gente precisa de um lugar físico, a gente precisa se encontrar, se tocar, se abraçar, brigar, puxar o orelhão do outro, a gente precisa ter um lugar físico para juntar as pessoas, para ouvir, para conversar mais, porque, não sei vocês, mas a gente lá não gosta de reunião de Zoom, não, então a gente precisa ter um lugar físico para fazer esses cursos todos, inclusive a gente está fazendo um novo filme, que dessa vez não vai ter diretor gringo, não, vai ser diretor indígena, roteirista indígena, produtora indígena, produtora executiva indígena, também estamos captando para esse filme, depois a gente pode conversar sobre esse projeto também, então tem muitos outros projetos que a gente está fazendo, o Zé, acho que pode me ajudar, porque a gente tem uma lista, um PDF infinito que o Zé atualiza mais. Então, a gente está chegando no fim, mas eu queria só pegar a fala de vocês dois e comentar o seguinte, eu perguntei sobre o sonho de vocês, e tem esse núcleo que o Gabriel acaba de descrever, eu acho que é uma excelente oportunidade, então vou usar a minha prerrogativa de estar aqui nessa mesa para fazer uma propaganda desinteressada, eu acho que é um ótimo investimento, quem quiser investir em uma coisa legal, não só porque o projeto foi feito por um arquiteto super show de bola, etc., mas ele tem capital social, político por trás, então tem uma organização forte que está enfrentando uma luta, saiu de uma batalha duríssima, de quatro anos de um governo que não precisa, não precisamos adjetivar aqui, mas, então eu acho que tem esse contexto de um capital político, local muito forte, talento, e aqui está muito bem representado, mas tem outras pessoas, e eu acho que isso é um ótimo investimento para quem tiver oportunidade de fazer, eu acho que sublinho aqui por baixo, eu recebi o PDF do projeto, é lindo, o desenho da planta, maravilhoso, já está semi-pronto, e faço uma notinha de rodapé para dizer de uma maneira mais geral também, aí volta um sobrevoo mais amplo, para dizer que uma das grandes agendas da Amazônia é relacionada com os jovens, é como segurar os jovens nos seus territórios, e os jovens querem coisas modernas, o jovem quer um drone, quer um celular de última geração, ele quer sentar em uma coisa e fazer uma edição de vídeo, e isso não tem nenhuma incompatibilidade, a pessoa não precisa estar pensando que o jovem indígena tem que andar nu, se pintando de urucum apenas, senão ele perde a característica, não, ele pode também fazer isso num ritual, mas ele pode estar pilotando um supercomputador, fazendo um supervídeo, sendo um superprodutor, então vou dar um minuto final para cada um de vocês encerrar. Eu acho que, só para deixar vocês na curiosidade, a gente teve apoio dessa arquiteta lá dos Estados Unidos, mas a construção do centro, ela é inspirada na construção tradicional do povo Rui Oual, eu não sou Rui Oual, não sou de Rondônia, sou Tupinambá do Pará, e aí convido vocês para passarem lá, para conhecer um pouco centro, um pouco do trabalho que a gente fez no ano passado, e eu acho que essa desconstrução de estereótipo, não só sobre povos indígenas, mas sobre a Amazônia, é algo que a gente precisa fazer para ontem, trabalhar com a Amazônia não é só enxergar um tapete verde, se a floresta está em pé, porque as pessoas estão lá, tanto em contexto urbano, quanto em contexto de floresta também, povos indígenas, comunidades tradicionais, extrativistas, quilombolas, e a causa indígena, a gente está puxando a nossa sardinha para a Amazônia, porque eu sou de lá, mas existem povos indígenas no Brasil inteiro, aqui em São Paulo, no Jaraguá, a terra indígena, a Guarani até hoje não conseguiu ser demarcada, porque as pessoas falam que o parque estava lá antes da terra indígena, como que pode isso acontecer? Então, para se engajar na causa, não necessariamente precisa somente ir para a Amazônia, a gente sabe que lá, a gente está quase chegando nesse ponto de não retorno, por isso que tem olhos, principalmente para fora do Brasil, sobre a causa, enquanto o brasileiro não consegue se identificar com essa causa que garante a água que vocês têm aqui, a comida que vocês têm aqui, a chuva, o ar que vocês respiram e por aí vai. Obrigado. Virgília, a gente está com pouquíssimo tempo, só deixa eu te contar uma coisa muito engraçada. Lá a gente faz tudo, tudo, tudo junto, o filme foi criado junto, editado junto, legendado junto, tudo, tudo o que a gente faz junto de todo tipo de trabalho. Há esses tempos, eu estava na aldeia conversando com o mais velho, falando assim, a gente terminou de construir o centro, o centro está construído, está lindão, cheiroso, aquele cheirinho de madeira nova, não sei se o povo aqui conhece tanto, mas o cheirinho de madeira nova está uma delícia. Eu conversando com um cacique antigo, que nem fala português direito, falando, tá, mas o que a gente faz agora? Porque a gente precisa de dinheiro para fazer as coisas acontecerem aqui e tal. E ele pensando, pensando assim, eu falei, eu posso conversar com o branco para trazer recurso para cá, ele pode, pode, ele falou assim, faz o seguinte, fala para o Tapunha, Tapunha é o branco, fala para o Tapunha colocar o nome dele aqui, no centro, junto com a gente, que daí tudo bem. Eu falei assim, então deixa eu te contar, isso aí lá o branco chama de naming rights. E ele já teve essa ideia, eu falei, então, a gente faz isso lá na cidade. E ele falou, não, não, é isso mesmo, pode fazer, pode trazer o teu povo branco para cá, para conversar com a gente, para trabalhar com a gente, que isso aqui também não é nosso, não. A gente quer trazer o cineasta de fora, quer trazer o produtor de fora, a gente quer, isso aqui é um lugar para várias pessoas sentarem junto e conversar, não só várias pessoas daqui, mas como também da cidade. Então, esse fica o convite para vocês da cidade daqui, de São Paulo ou de outras, irem lá conversar com a gente, mas ir também lá na Amazônia, bater na nossa porta, lá está sempre aberta, o rio pertinho, lindo, uma delícia, todo mundo está convidado para conhecer nossa aldeia. Obrigado, gente. Então, todos aqui estão ofertados a oportunidade de naming rights na aldeia, Uruê, uau, uau. Eu acho que é um belo fecho para a sessão. Parabéns a todos. Obrigado. 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 Obrigado.